É, onde é sempre, é, toque um rap pra mim, toque um rap pra mim, toque um rap pra mim, se eu não sei, tá, aí vai, hein galera, desculpem por não postar vídeo ontem, é que minha mamãe não deixou, é galera, me desculpem aí, por não postar vídeo ontem, porque, ontem eu lavei vazio na tarde, minha mãe tá no banheiro, eu tô matando, calma aí galera, pra cima de mim galera, ai mãe, eu vou fazer game play, mano, de minecraft, eu vou fazer game play, mano, de minecraft, eu vou fazer game play, minecraft online, eu vou pensar o mundo aqui, no modo survival, barra game mode 1, só pra pegar madeira, tá galera, mas, é sempre survival, olha, barra game mode 1, pega diamante aqui galera, só pra fazer as bagagens, mas, mas, mas a série sim, é survival, matar mob, construir casa, é, sobreviver, né galera, porque, o minecraft é um jogo de sobrevivência, né, então, vão colocar aqui ó, barra, dificuldade, e aí, a gente consegue uma série mais longa, né galera, porque, a gente não vai morrer, vai abrir modinho aqui, rapidinho, viu galera, só pra pegar mais um pack de Dima, bom, aí, vai continuar, meu narinho entupido, meu narinho entupido, galera, galera, eu também tô querendo criar um canal de futebol, tá, mas, eu me entendo muito, porque, se eu entendesse, eu não sou o Cruzeiro, viu galera, eu sou o Cruzeiro desde pequeno, sabe, meu pai também, não sei como é que ele conseguiu engravidar minha mãe, porque, Cruzeiro no modo, é todo viado, tá galera, mas, beleza, ó, vamos pegar aqui madeira, o meu nariz ficou doendo, velho, esse episódio aqui, de minecraft, eu chamei um amigo meu, eu chamei um amigo meu, o nome dele é sic, sabe, fala aí sic, não tem mic, não tem mic, fala aí sic, não tem o tímido mais tudo bem, o mic dele é tímido, é isso mesmo, agora com o ppb, ué, quem tá falando aí, é Snolax, é Snolax, é Snolax, é Snolax, é aquele cara que fala vídeo de minecraft, eu sou seu fã, eu sou seu fã, eu sou seu fã, aquele cara que não tem pp, e a la rata, vocês, tá, ah, Snolax, ah, falou disso, não tem, não tem de sua opinião, quem que tá falando? Ô galera, galera, uma pergunta, eu sei que vocês, ah, tem ppc, né, mas, assim, vocês preferem jogar com ppc ou com sódio? Não, eu não entendi um terço do que você falou, mano, nossa, eu não entendi um terço do que você falou, eu entendi só pra vocês que tem ppc, Mas assim, ah, eu sei que todo mundo tem ppc, mas tá, assim, eles preferem jogar com pc, Caralho,ugga, mangoc講a, chal, agar man, fala devagar, parece que tá falando , gahahaha,학교 galera, eu sei de vocês .... é, você você você, você você, 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 você Bebebebebebebebebebebebebebebebebebabebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebze Jogar, calma vouuição Ô galera, só, eu sei que todo mundo aqui tem pc, mas, assim, vocês preferem jogar com pc, ou com console? Um PC ou um console?